De fato, o aumento acompanha o valor da inflação do ano passado, mas nenhum contribuinte gosta de pagar mais caro. Tem muitas pessoas, como a Dona Maria, que escolheram pagar o imposto de forma parcelada este ano. Tem que pagar parcelado isso daqui porque não tem condições de pagar de uma só vez, que o desconto também é pouquíssimo. Ainda se fosse uns 10%, 15% de desconto, igual em outros municípios, tudo bem, mas é muito pouco desconto. Nas ruas, algumas pessoas perceberam um aumento mais significativo, outros nem tanto. E outros contribuintes acreditam que o retorno por parte da infraestrutura no município não compensa o valor que se paga. O aumento foi de 10%, eu acho um valor elevado, porque a infraestrutura da cidade, eu acho que não está de acordo com esse valor, porque a gente não está vendo melhorias. Então, eu acho assim, se vai ter esse aumento de 10% mesmo, eu acho que tem muito que melhorar a posse de caudas, rua, pavimentação. Não, realmente, lá em casa o valor ainda continua estável. A gente tinha uma expectativa muito grande que o valor ia aumentar, mas graças a Deus ainda manteve o valor anterior. No meu caso veio igual, não veio a mais nem a menos. No meu caso está igual, não tenho nada a reclamar. De acordo com a prefeitura, cerca de 40% a 50% dos contribuintes pagam em parcela única ou à vista. Quem pagar agora todo o valor tem um desconto de 8%. Este é imposto de extrema importância para a arrecadação do município. A gente tem uma média histórica aqui no município de pagamento à vista. Entre 40% e 50% dos contribuintes pagam à vista e o restante parcelado. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária e correspondentes bancários, além de lotéricas, sempre com vencimentos do mês de abril até dezembro deste ano. Toda arrecadação do IPTU do município é revertida em benfeitorismo. Construção de creches, de escolas, dos hospitais, pavimentação, é tudo revertido em benefício do município.